Oi gente, tudo bem com vocês? Então vamos lá começar nosso vídeo de perguntas. Gente, tem perguntas aqui que vai dar polêmica porque eu não vou mentir, vou contar para vocês o que realmente é e pode ser que alguém fique brabo porque cada natureza é uma, né gente? É o meu modo de pensar, é diferente do seu modo aí. Então vou contar o que realmente vocês fizeram a pergunta para mim e como eu penso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar com o Instagram, tá? Arminda4551, é assim que está lá o nome dela, tá? Ela falou, paz e Deus, irmã Ângela, tudo bem? Amém, querida, tudo. Graças a Deus está tudo muito bem, tá? Um beijão para você, Arminda. É a Joelma Marques. Um beijo, Joelma Marques. Paz de Deus, irmã querida. Você tem vontade de morar na cidade também? Joelma de Cianorte e Paraná. Beijos, beijos, linda. Não, eu não tenho vontade de morar para a cidade, tá? Eu gosto muito, mas muito mesmo do sítio. Eu gosto do ar, eu gosto do silêncio da noite. E mesmo que o trabalho da roça seja bastante difícil, mas eu amo ver planta, eu amo ver flores. Eu acho coisa mais linda ver uma plantinha nascer e ela crescer, sabe? Eu acho que é uma obra que Deus faz, assim, que às vezes na cidade a gente não vê pelo tempo e a correria que tem. Quando você mora no sítio, mesmo que o trabalho seja grande, você observa muito isso. Cantar de passarinho, ninho, sabe? Então, você nota as coisas, assim, o tempo, a chuva, é muito, assim, mexe muito comigo. Então, eu amo o sítio, não vou embora do sítio para a cidade. Maria Ricoldi, 26. É o jeito que está lá, tá? Maria Ricoldi, 26. Um beijão, Maria. O momento mais incrível na minha vida foi o nascimento dos meus filhos, tá? Isso aí é uma coisa que eu acho que qualquer mãe sente. É admirável, é ansioso. Desde o primeiro mês que você sabe que você está grávida, até o nascimento, a dor do parto. Você sabe que logo você vai ver o rostinho. Então, quando você pega no colo, ai, é emocionante. Você chora, a dor desaparece, é uma coisa incrível. Então, o nascimento, o cuidado de um filho, ele crescendo, sabe? Chamando você de mãe. Ai, é tudo na vida da gente. Então, a parte mais incrível da minha vida é o nascimento dos meus filhos e a criação deles. Lucimara de Oliveira. Paz de Deus. Futuramente pretende ficar só na costura? Amém, querida. Sim, é o meu sonho ficar na costura. Eu amo costurar, tá? Não tive condição financeira ainda de poder ter minhas máquinas industriais, mas é o meu projeto e tenho certeza que Deus vai me abençoar e que logo eu vou estar, sim, na costura. Beijos, linda. Gabi WTT. É assim que tá lá também, tá? A paz de Deus. Qual dos seus filhos foi o mais chorão? Amém, querida. Filho chorão eu não tive, tá? Eu tive filho que grudou em mim. Não ficava longe de mim. Era apegado, não podia perder eu de perto. Mas não que ficasse chorando, que eu tivesse que ficar chacoalhando. Não, isso não aconteceu. Pra mim, o filho que foi bem apegado a mim até hoje, ele é o Estevão, tá? O Estevão nunca pôde perder eu de perto. Ele não ia no colo de ninguém, só dependia de mim. Mas não era um menino chorão. Ele ficava quietinho num cantinho, mas desde que eu estivesse próximo. Aí, depois dessa pergunta, vem uma outra pergunta, que é um pouco, que eu acho que é a que vai dar polêmica, tá? Ruth Trindade. Ruth Trindade, um beijão pra você. Ela falou, a paz de Deus. Eu amei, querida. Você já teve vontade de sair da igreja por algum motivo que tinha ficado entristecida? Beijos, linda. Eu nunca tive vontade de sair da igreja. Nunca. Porque eu não vou lá pra agradar homem, eu não vou lá pra agradar mulher, eu não vou lá pra nada. Eu vou lá apenas pra agradar Deus, tá? Se alguém não gosta de mim, se alguém não quer me criticar, critique, sabe? Porque eu tô indo lá pra adorar a Deus. Eu não tô indo lá pra adorar homem algum, sabe? Então, não me interfere isso aí. Se uma irmã não gostar de mim, que ela senta do meu lado, não gosta, eu troco de lugar. Eu posso trocar até de igreja. Eu posso hoje, se a minha comum, vamos dizer assim, eu tô em Curitiba, meu comum é no Alto Boqueirão. Eu não me sinto bem lá, eu mudo de comum. Eu posso ir pra Vila Americana, sabe? Eu posso ir pro Cedro. Tem várias congregações, não tem só uma congregação. Então, eu posso mudar de comum automaticamente. Esse é direito meu de escolher onde eu quero. Se eu não me sinto bem num lugar, eu mudo. Agora, mudar, sair da igreja? Não. Aonde eu vou adorar a Deus? Aonde eu vou buscar a Deus? Eu vou falar uma coisa assim que eu vejo, às vezes, em outras igrejas, até pelo YouTube mesmo, coisas que acontecem que a pessoa é bem alegre e conta. Eu sempre tô olhando, às vezes, eu tô vendo um hino, alguma coisa e aparece hino de outras religiões. E o que acontece? Eles cantam, eles dançam, eles alegram, eles, sabe? Eles fazem aquela festa dentro da igreja deles, sabe? É bonito, eu acho legal isso e aquilo. Só que eu, hoje, eu sou diferente, eu sinto temor, medo. Eu tô dentro da igreja, eu tô com medo. Eu não tô. Eu tô, eu fico imaginando, Deus, ele é poderoso, ele tá lá no céu me vendo, ele tá vendo tudo que eu tô fazendo aqui. E se é um culto de adoração ao nome dele, eu tenho que tá muito bem prestando atenção, né? Se não, a hora que eu vou dobrar o joelho, como que ele vai me visitar? A hora que eu buscar ele, como que ele vai me visitar? Se é tudo lá de qualquer jeito. Então, vamos dizer assim, não que eu tô dizendo que as outras igrejas de qualquer jeito. Não, gente, eu tô falando do meu sentimento diante de Deus, o temor que eu tenho. Agora, vem o caso de dizer assim, ah, você ter vontade de sair da igreja. Gente, se eu tivesse saído da igreja, vamos dizer assim, por um motivo, uma irmã não gostar de mim, ou por irmão cooperador não ir com a minha cara e eu tivesse largado de ir na igreja. Aí, eu tinha passado essa situação que eu passei com o Estevam, né? E eu fiz voto que se Deus libertasse ele, eu ia agradecer o nome de Deus. Aonde eu iria agradecer a Deus? Sendo que na Bíblia tá escrito que é pra você agradecer a Deus, para que as outras pessoas vejam que Deus tá operando no mundo da gente. Oi, gente, eu tô falando de votos feitos, aquele que a gente dobra o joelho e fala com Deus, Senhor. E se o Senhor Deus fizer essa obra na minha vida, eu vou lá e vou agradecer teu santo nome. Esse é um voto que você faz para agradecer na igreja, mas tem vários tipos de voto, Tem gente que fica doente, tem gente que passa por uma situação bem difícil, vamos dizer, financeira, né? E fala, ah, Senhor, se o Senhor me ajudar nisso, eu dou quantia em dinheiro para ajudar alguém, né? Esse aí também é um voto, né? Que você faz, mas você não pode deixar de cumprir se Deus te ouvir, porque Ele ouviu. Então, não pode deixar de cumprir, senão você está pecando perante Deus, né? Porque você pediu algo e Deus fez. Então, se você fez uma promessa, você tem que cumprir. Agora, se não consegue cumprir a promessa, não é que Deus não vai ouvir, mas não faça voto, né? Peça a misericórdia de Deus que Deus nos liberte sem fazer o voto. Agora, desde que você faça um voto, você tem que cumprir, independente do que você falou. Mas se Deus ouviu, você vai ter que cumprir, tá? Então, quem não é da congregação, tem um horário na congregação, depois da oração se canta um hino e é dada uma liberdade para a igreja inteira, tá? Para agradecer a Deus, de obras que Deus fez, trazer também pessoas que viajam de longe também trazem, né? Saudação da igreja que trouxe, porque se pegou saudação, vai ter que entregar também, porque falou Deus seja louvado, então vai ter que entregar. É nesse horário que as pessoas levantam lá na frente para agradecer a Deus, tá? Então, tem esse tempo lá. E é esse tempo que, às vezes, eu faço meus votos em casa quando eu estou em situação bastante difícil e tenho que ir lá pagar. Por isso que eu falo que tem muito, mas muito temor a Deus e medo, porque você vai falar, Deus seja louvado, né? E o povo vai responder amém. Então, né? Imagine, né? Deus, você está falando com Deus, então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Porque, às vezes, você vai na igreja buscar a palavra numa situação muito difícil que você está, sabe? Você está tão angustiado, tão angustiado e você quer a palavra. Você, não, hoje eu vou congregar, eu vou ficar bem em comunhão porque eu quero que Deus fale comigo. E, às vezes, Deus não vai falar com você por uma palavra, vai falar com você por um testemunho de um irmão. Você vai ouvir o testemunho do irmão e vai falar, meu Deus, se Deus libertou aquele irmão, ele pode me libertar, né? Se ele orou e Deus ouviu, Deus vai ouvir a minha oração. Gente, nunca duvide da oração de vocês, nunca. Pode pedir oração, claro, é muito bom pedir oração, mas que a tua fique em primeiro lugar, tá? Nunca esqueça disso, que Deus está lá no céu, Ele está olhando por nós. Qualquer coisinha que você estiver fazendo, Ele está vendo. Então, o que você pedir, Ele também vai ouvir. Se a gente faz uma coisa errada, não acusa a gente, porque, gente, a gente somos errados. Eu faço coisa errada, você faz coisa errada. Todo mundo faz coisa errada. Só que dá um temor na gente, dá um medo depois que você faz. Fala, ai meu Deus, por que eu fiz isso, né? Eu podia bem ter passado sem fazer isso, eu fiz, e agora? Dá aquele medo porque você pensa, não, Deus viu eu fazendo. Ele sabe que eu fiz errado. Não vem assim na mente da gente? Então, se Deus viu você fazendo o errado, Ele vê você fazendo as coisas boas também. Ele vê você pedindo. Por isso que nunca deixe de confiar na tua oração. Então, eu penso assim comigo, se eu faço um voto e eu tenho que ir lá pagar, aonde que eu vou pagar se eu largar de ir na igreja, gente? Eu não posso largar, lá é o meu lugar. Eu preciso estar lá. Deus precisa ouvir meu louvor. Deus precisa ver minha oração. Deus precisa ouvir eu agradecendo pelo voto que Ele fez. Porque quando você se levanta lá na frente... Gente, quem é da congregação sabe. Que se você faz um voto, não é fácil de pagar. Eu não sei se vocês é igual eu. Mas eu tremo, eu sou minhas mãos. Eu falando com vocês aí é muito fácil, sabia? Mas eu quero ver dentro da igreja, gente. Pode ter dez irmãos lá. O desespero que dá, dá até dor de barriga. De levantar lá na frente. Sabe por que que acontece isso? Porque você vai levantar lá na frente e você não vai falar pro irmão. Irmão seja louvado. Não. Você vai falar, Deus seja louvado. E os povo vai gritar, amém. E daí, como que você tá perante Deus, gente do céu? Então, é uma coisa muito difícil. Você não tem como programar. Você não tem como falar. Você pode tentar programar. Não, vou te estimular desse jeito. Chega na hora, é totalmente diferente. Sabe? E Deus visita a igreja. Você vê gente chorando. Porque às vezes aquele irmão também tava precisando do teu voto que você fez. Então, se você fez algum voto. Você é da CCB. Fez algum voto. Pague, tá? Não deixe pra trás. Então, eu penso assim comigo, tá? Jamais vou deixar... Jamais vou deixar de congregar. Jamais vou deixar de estar lá dentro. Jamais vou deixar de adorar meu Deus. Jamais, tá? Então, eu acho que a gente não tem como ficar em casa. Você precisa ir lá, dobrar teu joelho. Adorar a Deus dentro da igreja. Porque lá tá escrito em nome do Senhor Jesus. E aquele tempo que tá lá, aquele horário, é especialmente pra adoração a Deus. Então, a gente tem que tá lá, né? A gente, às vezes, não tem um médico. A gente não atrasa. A gente não perde uma consulta, né? Que é uma coisa pra curar a carne da gente. E agora, diante de Deus, uma alma, né? Vai que o adversário tá lá preparando um prato pra você. E se você estivesse na igreja, Deus tinha te avisado. Ó, não vai pra aquele caminho lá. Porque o teu adversário tá lá te perseguindo. Então, não vai. Ou você tá fazendo uma coisa. Deus fala pra você. Ó, não faça isso. O que você tá fazendo vai dar problema pra você. Se livra disso. Né? Se a gente não fosse, a gente não ouvia. Daí, depois, mais pra frente, vem o problema. A gente vai falar, ai, Deus não me alertou. Mas como que ia alertar se a gente não foi na igreja? Né? Então, a gente tem que ir. Não deixa de ir na igreja. Gente, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu só tô respondendo as perguntas que vocês estão fazendo pra mim. Tá bom? Então, eu ganho do YouTube já. Vou falar pra vocês. Não tô pregando palavra aqui. E nem tô... Porque na CCB, o povo não recebe por... Tá atendendo o culto. Tá bom? Tanto que os cultos online não são monitorados. E nem ancião, nem cooperador, nem diáculo, ninguém recebe. Né? A congressão não tem essa de membros lá que atendem culto receberem. Não recebem dinheiro, tá? Se um dia, por Deus, ele passar uma situação difícil na vida dele, ele vai ser suprido pela igreja, como eu também posso ser suprido, como qualquer irmão bem pequeno pode ser suprido. Não importa. Pra Deus não tem diferença de ancião, cooperador, irmão de banco. Não tem diferença, tá bom? Então, ninguém recebe. Tem as coletas, sim. Claro que tem. A gente tem que pagar a luz da igreja. A gente tem que suprir a necessidade do irmão necessitado. A gente tem os irmãos que viajam, que às vezes não tem condição financeira e precisa fazer a viagem, é pago. Mas pra sustento da vida dele, não. Ele vai ter que trabalhar e sustentar a família dele, como eu e como qualquer um. Tá bom? Outra. Angelina Araújo. Beijo, Angelina Araújo. A paz de Deus. Gostaria de saber como você lida com as críticas. Gente, eu sou muito comovida. Vou falar bem a verdade pra você, mas não pela crítica, tá? Se você falar pra mim que tá com problema, que você tá angustiada, que precisa de uma ajuda, eu vou te ouvir, eu vou falar, eu vou te ajudar. Agora, se você vir criticar, automaticamente eu deixo de lado. Não olho pela crítica. Eu sei quem eu sou, eu sei meu coração que eu tenho, então automaticamente quase não me afeta, tá? Eu tenho uma personalidade bem forte nessa parte de ter opinião própria. Então, quando você tem uma opinião, é difícil você aceitar uma crítica, tá? Então, eu sei quando a pessoa tá querendo me ajudar. Gente, é diferente uma crítica de um conselho. Se eu estiver fazendo uma coisa errada, a pessoa chegar em mim e falar Ai, Angelina, é melhor se largar a mão de fazer isso, porque certo, isso aí não tá certo, né? É melhor, né? Será que tá sendo bom pra você fazer isso? Será que depois não vai te prejudicar? Gente, eu vou entender automaticamente isso e vou melhorar, vou ver se eu tô fazendo errada mesmo, vou largar a mão. Agora, a pessoa vir me acusar, dar de dedo, falar que Ai, você é crente, faz isso ou alguma coisa assim, né? Eu já acho totalmente errado isso aí, porque se eu sou crente, você também é crente? Ou você não acredita em Deus? Se isso é errado pra mim, é errado pra você também. Será que você não faz nada de errado pra poder criticar uma pessoa? Entendeu? Eu penso assim comigo. Então, automaticamente, a crítica não serve pra mim, tá bom? Eliane Ferreira. Beijo, Eliane Ferreira. Qual a reação do Mael ao descobrir que o Estevam era autista? Foi difícil a adaptação com você como os pais? Gente, o Estevam sempre foi muito diferente desde pequeno. Quem tem uma criança autista já sabe que eles são diferentes, né? Então, você desde que nasce até... Conforme ele vai crescendo, você vai notando, né? Ele é diferente de outras crianças, né? Ele não se adapta em qualquer lugar. Eles têm as crises, né? Mas quando precisou realmente ir ao médico e saiu o diagnóstico, eu um pouco fiquei meio aliviada, porque pelo menos você tendo o diagnóstico, você sabe lidar com isso, né? Então, no começo, o Mael, ele ficou bastante apreensivo, sabe? Ele falava, queria que, tipo assim, o Estevam não queria comer alguma coisa, ele falava, não, você vai comer, você não vai sair da mesa enquanto você não comer. E isso não podia acontecer, sabe? Tipo, eu ia na casa de um parente e o parente, ai, ele não quer comer nada. O Estevam já olhava, Estevam, come! Alguma coisa você tem que comer. E isso com autismo não funciona, tá? Então, o que aconteceu? Quando saiu o diagnóstico mesmo, eu pedi para o doutor que o pai dele precisava ouvir o doutor. E o doutor pegou e falou, não, ele vai ouvir. Ele ligou na empresa e o Mael teve que aparecer na consulta do Estevam. Então, o médico deu o atestado para o Mael poder estar lá e conversou e explicou a situação, que não é o que a gente quer, é o que ele quer, entendeu? Então, não é que ele vai ser uma criança manhosa, que é uma criança que dava problema, não. Mas se ele não quer comer, não adianta você querer fazer ele comer porque você não está dentro do cérebro dele, tá? Então, ele não aceita isso e, graças a Deus, o Mael foi entendendo e foi um excelente pai, ajudou em tudo. Tá bom? Stephanie Araújo. Angela, vocês como os... Ah, não, esse aí já foi. Beijo, Stephanie. Então, tomara que eu dê o que você queria, tá bom? Eloísa Ramos. O que mais acham bonito um no outro? Tanto na personalidade como no físico. Tá, o Mael, ele é muito de me elogiar, tá? Então, às vezes eu fico até meio envergonhada porque eu já sou mais de guardar. A minha família já é assim, minhas irmãs também. Ele já é de ficar falando, ai, como você está bonita. Ou quando eu não estou também, ele fala, viu gente? Oh, mas você tem que se arrumar, amor, sabe? Ele é assim. Então, ele vive me elogiando, ele é bastante dependente, assim, mais de mim do que realmente eu dele, eu acho, sabe? E o que eu acho bonito no Mael é a responsabilidade dele. Ele como um pai, como um esposo e ele sempre quer o melhor pra nós, sabe? Então, ele luta, ele batalha, ele quer ver, sabe? E todos os meus sonhos que eu quero, ele quer realizar. Isso é muito bonito nele, tá? E no físico do Mael, ai, eu acho ele lindo inteiro. Ele é todo bonito pra mim. Nossa, eu amo ele. Marisa Oliveira Miranda. Beijo, Marisa. A paz de Deus, Angela. Amo seu canal. Obrigado, querida. Fico mais muito, muito feliz mesmo. Aliás, toda a família Mazeta. Ai, que bom. Ellen Camargo. Tem pensado em ir embora do sítio? Não, não tenho pensado de ir embora do sítio, tá? Eu gosto muito daqui. É Ekechard Simone. Um beijão, Simone. É do jeito que tá lá no Instagram escrito, tá? O que você diria para quem está começando no YouTube? Beijos, querida. Te amo. Um beijão. Também amo você. Simone, eu falo pra você uma coisa. Seja sincera. Não comece colocando mentiras, alguma coisa assim, sabe? Ou postar algo que você realmente não faz, porque vai ser ruim pra você. E se você quer levar teu canal pra frente, mostre o que você realmente é. Que isso vai dar certo, tá bom? É o que eu indico. Um beijão, linda. Ivanete. Ivanete. A paz de Deus. Nenhuma pergunta. Só para dizer que eu gosto muito da irmã e da família toda. Manda beijo pra mim. Um beijão, Ivanete. Fico muito feliz que Gama e minha família que gosta de estar aí vendo meus vídeos, tá bom? Graziele 130. Qual a qualidade e o defeito dos seus irmãos? Um beijo, Graziele. A qualidade que nós somos muito unidos. Muito unidos mesmo. A gente vive junto o tempo todo. Então, a gente nunca gosta de estar saindo sozinho. Sempre a gente liga pra um, pra outro. E quando aquela pessoa que a gente quer que vá junto não tem condição financeira de estar junto, a gente faz vaquinha. Mas tem que estar junto, tá bom? E o defeito nosso é a nossa personalidade. Cada um de nós tem a nossa própria personalidade. Então, três por dois, as opiniões não batem muito, não. Mas a gente entra no acordo. Mas que a opinião... Sabe aquela coisa que você fala assim, não é desse jeito. Mesmo que esteja errado, você fala que é desse jeito e não é. Quase todos nós somos assim, tá? Então, nós achamos que é a nossa opinião que vale mesmo a certa e às vezes não é. Então, esse é o nosso problema. Eu sou muito teimoso. O que eu acho mais lindo dos meus seguidores é como vocês se interagem comigo. Eu fico demais, demais de feliz. Mas como vocês se interagem muito, eu tenho bastante comentário. E não vai dar pra mim responder tudo em uma vez só. Então, eu vou ter que responder por etapa, tá bom? Então, pode ser que o próximo vídeo meu eu responda mais um pouco e assim vai. Pra não ficar muito cansativo de vocês também. Se vocês quiserem que eu continue com uma pergunta atrás da outra, eu vou até o final. Porque são só no Instagram, são vinte e poucas perguntas. Daí mais a do YouTube que é sessenta. Então, pensa bem, gente. É muita pergunta pra mim estar respondendo. Então, não dá pra eu fazer num vídeo só. E tem umas perguntas que elas puxam mais, assim, pra me contar realmente. Porque se você fez uma pergunta, você quer a resposta, né? Então, eu acho certo eu responder, tá bom? Então, eu vou fazer mais esse vídeo, responder mais essa pergunta agora. Daí eu vou fechar esse vídeo e depois eu continuo outros, tá bom? Mas vou responder todos. Um beijão e eu quero que vocês acompanhem meus vídeos. Elayne Vieiro. A paz de Deus. Se é possível, fale-nos sobre quanto você recebe do YouTube. Beijos, linda. Beijos, querida. Então, o YouTube te paga por visualização, tá bom? Então, quanto mais visualização você tem, é melhor. Agora, cada mil visualização você ganha um dólar, tá? Então, vamos dizer assim, se eu tenho um vídeo que deu três mil visualização, eu ganhei três dólares, tá bom? O que que é curtir? Se você curte um vídeo meu, o que acontece? O YouTube, ele mostra esse vídeo pra outras pessoas pra ver se se interessa. Se você não curte, é sinal que você não se interessou. Então, automaticamente ele não vai mostrar isso pra outras pessoas. Então, por isso que a maioria das pessoas fala, curte o meu vídeo. Porque se você ativar lá, isso é bom pra quem tá fazendo o canal. E compartilhar. Por que que é bom compartilhar? Porque o YouTube nota que esse vídeo foi interessante. Então, ele leva pra mix que eles falam, tá? Então, quanto mais compartilhamento, é melhor. Ativar o sininho. Por que que é bom? Porque sempre quando eu faço um vídeo, vai aparecer pra você que você assistiu, que o meu vídeo saiu, você já vê. Então, automaticamente ele já vai aparecer na tua página. Isso também me ajuda. Então, é isso aí, tá? Eu já recebo. E outra coisa, pra receber do YouTube, eu tenho que bater durante um mês, 100 dólares. Se não bater, não consegue, tá? Então, aí eu ainda não tô nessa de bater um mês ainda 100 dólares. Eu consigo bater 60 dólares. Daí eu não consigo receber, tá? Só vou receber quando eu entero 100 dólares. Menos não. Então, meus vídeos ainda não tão em alta de eu receber 100 dólares. Pra vocês verem. Se o meu vídeo der 3 mil visualização, eu posto um vídeo cada um dia sim, um dia não. É só fazer durante um mês que vocês já vão ver que não dá os 100 dólares, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Gente, não fiquem bravos comigo com as minhas respostas, porque foi vocês que fizeram as perguntas, tá bom? Se eu magoei alguém, me perdoa, por favor. Não quero perder nenhum seguidor meu. Se você não gostou de algo que eu falei, você fale pra mim que eu vou tentar resolver o problema, tá bom? Mas isso é uma opinião minha. É diferente da tua. Cada um tem a sua cabeça e pensa de um jeito. É só meu jeito de pensar, tá bom? Ó, um beijão pra todos. O meu vídeo vai ficar meio escurinho, gente, porque é a noite. Eu tô com o bichinho ainda subindo. Tá dando bastante trabalho que tem que tirar o bichinho dos cantos, mas eu não quero deixar vocês muito tempo esperando as perguntas de vocês, tá bom? E o pro... Gente, eu não esqueci de ninguém. As próximas perguntas já vêm logo de novo, tá bom? Que é as que já estão lá feitas, mas eu vou responder. Um beijão pra todos. Não esquece de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho e compartilhar, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.